Nubank anuncia seguro para veículos com atendimento 24 horas. Nesta segunda-feira, o Nubank anunciou o lançamento de uma nova modalidade de serviço. Além dos seguros de vida e de celular que já possui, o Fintech agora possui o Nubank Auto, opção de seguro para automóveis que funciona com a contratação 100% pelo aplicativo. Incluindo a vistoria do veículo, disponível a partir de hoje para seus clientes de Curitiba, a novidade deve chegar para o restante do país ainda neste ano. Com atendimento 24 horas e sem atraso no pagamento do Sinistro, ele dá ao cliente a opção de escolher quais tipos de cobertura deseja acrescentar ao seu plano. Esse foi mais um WebNews e até amanhã! E aí